Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado Puxei, um excelente curso pra vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo Um abraço pra vocês e bom final de curso Fala pessoal, eu sou o Sheik Vamos aqui pra mais um vídeo de estudos O nosso mini índice e mini dólar Pro nosso EAD Shake Trades Nosso EAD, nossa sala E tá lá no www.shaketades.com.br Esse acompanhamento diário aí com o pessoal A gente acompanha e vê o mercado aí diariamente Essa movimentação e observação de melhores pontos de operações Tops, aulas e tudo mais Aprende a se comportar no mercado Aprende a entender um pouco como funciona Essa movimentação de mercado As situações, as oportunidades E você vai aprender a pensar, a raciocinar e refletir suas decisões Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal Pegue esse material gratuito na descrição do vídeo Se você não quiser ir direto na descrição do vídeo Você pode entrar lá no meu Instagram Arroba Shake Trades E lá você, na Bill, você tem acesso ao EAD e a tudo mais Fica fácil só clicar lá na Na bolinha lá do Instagram No Stories lá Que você tem acesso Ou direto lá na Bill Você tem acesso a A tudo aí Pra ficar fácil pra vocês Se vocês que não quiserem vir na descrição desse vídeo Essas playlists que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo Se você for inscrito no canal Você consegue assistir todos os vídeos Os vídeos importantes Os vídeos essenciais aí Pra você tá já aprendendo E começar a fazer suas operações com mais Com mais lógica, né Com o raciocínio correto aí Sexta-feira Vamos falar um pouco aqui como foi o mercado No mini índice Começar aqui pelo mini índice Na sexta-feira aqui O mercado só subiu Aí você me diz assim Ah, mas ele não só subiu Ele oscilou aqui antes de subir Exatamente, pessoal A gente teve aqui A partir desse ponto aqui, ó Pra cima Ele oscilou um pouco Inclusive ele voltou a fazer uma correção E depois só subiu Ah, essa é a grande dificuldade Na hora das operações Dependendo como você vê o mercado O contexto que você vê o mercado Você se atrapalha na hora de fazer operação E você, às vezes, não aceitando o erro Começa a achar que tá no topo E começa a querer fazer vendas E aí o mercado sobe, sobe, sobe E vai ser o dia que pra você vai ser ruim E pra nossa galera É simplesmente fazer uma compra Ah, mas comprou no topo Bom, compra no ponto que tem que ser comprado O mercado e tudo mais E consegue só pegar até o final do pregão Ou até, você consegue pegar 800 pontos A 2.400 pontos Em estratégias bem definidas Sem Sem ficar adivinhando E sim fazendo com técnica Assumindo os stops nos pontos corretos Então, o interessante é você saber o que você tá fazendo Antes de você Ir pras suas operações E tentar operar de qualquer forma Isso aí a gente fala sempre nos vídeos Apesar das pessoas querem fazer da forma delas Eu tenho Eu tenho Já treinei muitas pessoas E A gente percebe que Quanto mais a gente Treine ali A pessoa tá ali A gente fala pra pessoa Seguir um gerenciamento Principalmente quem vai em treinamentos Os caras acham que já são super homens Eles acabaram de fazer um treinamento Eles vão lá e eu faço o que? Pés a mão Lógico Eu tive Treinamentos aqui Que não Dois pra trás Em São Paulo E a pessoa Iniciante Entrou no Primeiro dia Depois do treinamento E Decidiu arriscar Eu falo Que tem um risco X ali Que se a pessoa aceitar Ela consegue Deixar fluir E ela arriscou todo O capital dela Fez muito dinheiro Fez muito dinheiro Mas aí E se perdesse? Aí que é o negócio A gente sempre tem que pensar do lado E se eu perder? Vai me fazer mal? Vou sofrer? No caso Dessa pessoa que arriscou Se ela perdesse Ela não ia ter mais capital Ela foi pro tudo ou nada Então assim Não vale a pena Essas tias Esse tipo de coisa Então assim A pessoa às vezes consegue Legal Mas e se perder? Tem que pensar sempre nisso Você tem que pensar assim Em ficar pra sempre Ganhar dinheiro legal Fazer grana legal Pensar pra frente Você não pode pensar assim Em ficar só um dia ou outro E tá tudo certo Tem que pensar pra frente Pensar como você vai fazer Até você juntar um capital legal Até você viver disso aqui E de repente botar esse dinheiro Pra Pra te render Porque dentro do mercado financeiro Você tem várias formas de rentabilizar Lógico que no day trade Você arrisca mais Só que você ganha mais Mas você tem outras várias formas Que o dinheiro tá trabalhando pra você Você dormindo Então tem que entender isso aí Dá tempo a entender tudo isso O que a gente tem aqui pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui O que a gente pode O que pode acontecer com a gente aqui Nessa segunda-feira Eu vou botar pra vocês aqui Exatamente os pontos que a gente tem Joguei o gráfico um pouco pra trás Pra gente entender melhor A gente entende o seguinte aqui A gente tem um suporte aqui Nessa região E a gente pode ter um preço Buscando esse ponto Às vezes lateralizando um pouco mais E continuando A alta Se ele ultrapassar esse ponto Ele pode continuar Buscando uma alta aqui Tá? Não sei como que vai ser A força desse mercado Mas ele pode continuar alta Se ele segurar aqui Ou se ele já abrir rompendo aqui Ele pode testar E continuar alta Tá? Se ele chegar neste ponto Se ele chegar neste ponto E não romper Ele pode às vezes testar ali E voltar Trabalhar nessa região aqui Tá? Trabalhar nessa região Antes de vir Se ele pode vir direto Ou ele pode testar esse ponto aqui Lateralizar aqui Tá? Lateralizar aqui Fazer algo nesse sentido Ah! Perdeu esse fundo aqui Ele vem buscar Gatilhozinho aí Tá bom? Mais ou menos Essa movimentação Que a gente vai ter E ir pro mercado Segunda, terça Vai depender Vamos ver que ele Que nos reserva Tá? Mas essa seria a movimentação Que a gente Possível ir pro mercado Aqui a gente fala Das probabilidades Eu não vou Eu tenho meu viés Eu tenho Viés não O mercado tem viés Eu tenho minha opinião O mercado tem o seu viés A gente tem nossa opinião Vou fazer um vídeo sobre isso E Esse é a noção De movimentações do mercado A gente tá aqui pra estudar A movimentação A gente não tá aqui pra ter certeza E mercado ninguém tem certeza Tá, pessoal? Uma olhada no dólar agora No dólar aqui, pessoal A situação foi a seguinte O mercado abriu Arrompendo o fundo Fez uma correçãozinha aqui Arrompeu a linha de tendência E veio, né? E veio Trabalhou exatamente o ponto Que a gente tava trabalhando No vídeo de estudos aí Pra sexta-feira E o que pode acontecer aqui Pra segunda-feira Aqui no dólar O dólar pode fazer o seguinte aqui Ele pode trabalhar aqui nessa região Trabalha nessa região Volta a trabalhar aqui Volta a trabalhar aqui E buscar alta Tá Ele pode trabalhar nessa região aqui E voltar Buscar esse fundo Ou Se ele chegar e segurar Neste ponto Ou neste ponto aqui Ele pode A partir desses pontos aqui Buscar uma alta Buscar uma alta Vou trabalhar aqui E vir buscar Uma consolidação Entre esse Uma consolidação Entre esses pontos Entre esses pontos aqui Ficar trabalhando aqui Entre esses pontos aqui E não sair daqui Ou ele trabalha Nessa região Nessa consolidação Volta a sair um pouco E volta a sair um pouco Aqui pra cima Buscar esse ponto Algo nesse sentido Se ele romper Passando esse fundo aqui Se ele romper aqui A gente entra com Um teste no fundo aqui Tá Tenho três pontos aqui Esse ponto Esse ponto E Este ponto aqui Pra ele segurar Né No suportão aqui Onde ele vai trabalhar Legal E Se ele romper Se ele romper Tá Tá Ainda indicando alta Ele precisa romper Esse fundo aqui Pra Pra A gente começar a pensar Em venda Senão a gente segue aqui Só na Na oscilação Nos testes Né Pra tentar buscar Uma alta aqui Tá bom É isso aí pessoal Uma excelente semana Pra todos vocês Estudem Peguem esses materiais Vamos Se dedicar Vamos estudar um pouco O mercado é maravilhoso Sigam Suas Suas Intuições Assistam os vídeos Do rotina do trader Tem uma dica melhor Que a outra Aí pra Na verdade é É um crescimento De De Consciência Né A gente tenta Trazer o cara Com o olhar Diferente Com a percepção Diferente de mercado Pode ter sua percepção No momento E Às vezes Isso aí tá Ofuscando O seu Seu foco Né Então Eu percebo Assim Eu tenho Também Vou dar uma opinião Do que eu vejo Nos traders nossos Eu tenho um trader nosso Aqui Que Que fez Tá fazendo 2 mil 3 mil Que recente Saído de treinamento Cara É maravilhoso Às vezes Pra pessoa É muito dinheiro A gente faz Muito dinheiro Todo dia Mas pra pessoa É muito dinheiro O que a gente mostra No rotina Que foi maravilhoso Esse ano Foi justamente Pra mostrar Que vocês Podem fazer isso Pode fazer 2 mil aqui 2 mil ali E tal Fechar o dia Com 5 mil Não é É normal Isso aí Isso é normal Para os nossos traders Para a nossa Metodologia Normal Pode não ser Normal pro Zezinho Pro Outro ali E tal Pro Mariazinha Agora sim Se vocês estão focados Fazendo o que a gente Tá fazendo Fazendo o que é Fazendo o que é Aplicado em treinamento É normal É anormal Se você chegar E botar Botar de qualquer jeito Sair clicando De qualquer jeito Igual se fazia no passado Agora você que tá Só no Youtube Assistindo os vídeos E tal Tranquilo Agora pelo menos O EAD ali Se você assiste os vídeos Pelo menos você vai Estudar focado Treinar em cima De um gerenciamento Ter um plano Aproveita o começo do ano Faça isso Tenha um plano Faça o negócio acontecer Aproveita esse ano Pra fazer acontecer Por quê? Porque esse ano Vai ser um ano difícil E esse ano aí Você vai sofrer Você tem que acelerar Seu processo Mas é A cargo de cada um aí Eu tenho um pouco De preocupação Por esse ano Pessoal Esse ano aí Tá começando E é um ano Bem difícil Um ano de reflexo De crise Não é uma crise normal É uma crise Crise Essa crise sanitária Onde está todo mundo perdido Pode refletir mal Para muitas pessoas Que não Entendem O jogo Tá bom pessoal? Uma excelente semana Para vocês Estudem Se dediquem Acompanhem a rotina Acompanhem a gente Vamos dando os toques Se tinha acontecido Alguma coisa diferente E a gente Sai Faz a live Faz qualquer coisa Para ajudar Um abraço Tamo junto Deixa o like Não esquece o like E até a próxima Valeu pessoal